Coisas que só aconteceram uma vez na história do futebol. E rapaziada, por que temos aqui Messi e Xavi já de cara? E o time do Barcelona de 2010 e 2011? Se liga nisso, simplesmente esse time foi o time que começou uma final de Champions League com mais jogadores revelados em casa. Então o Barcelona de 2010 e 2011 começou a grande final com 7 jogadores de 11. Esses 7 foram revelados no Barcelona. Espetacular, manos. Valdez, Piquet, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro e Messi. Esses 7 foram revelados em casa. Mano, o Barcelona com uma base sempre incrível. E o Barcelona atualmente tenta se reestruturar para ver se consegue chegar nesse patamar absurdo de novo. Já deixa o like e se inscreva no canal que vamos ver coisas incríveis aqui. Esse aqui é um absurdo, rapaziada. Esse aqui é top, elite. É elite, como diz o Casimiro. Não tem jogador que marcou 5 gols em 9 minutos. Simplesmente Lewandowski. Ele está na história. Cara, dificilmente alguém vai bater o recorde dele, tá? 5 gols em 9 minutos é muita coisa. Não tem jeito, mano. É coisa de louco. Elite. Tem. Temos agora Van Basten. Não é só o Van Basten aqui o detalhe, tá? Em 1988 e 89. Os 3 jogadores ali que brigaram pela bola de ouro na época, né? Vocês estão vendo? Foram 3 jogadores do Milan em 88. Van Basten, Gullit e Raikard. E em 89 eles repetiram, tá? Só que aí saiu o Gullit e entrou o Bares. Eles repetiram, eu digo, é o time do Milan. Então a gente teve um rank top 3 em 88, 89 na bola de ouro só com jogadores do Milan. Bizarro, né? O Milan é outro time que tenta também se reestruturar aí pra voltar aos seus tempos de glória. Tinha que ter ele aqui, né, manos? Com certeza Cristiano Ronaldo, o único jogador que marcou 15 mais gols aí em 3 diferentes edições da Champions League. Só pra vocês terem uma ideia. Em 2013 e 2014 ele marcou 17, 15 e 16 ele marcou 16 vezes e 2017 e 2018 ele marcou 15 vezes. Cara, é o rei da Champions, não tem jeito, né? Tem muitos títulos de Champions, é o robozão, um dos maiores da história. É um absurdo o Cristiano Ronaldo. Atualmente tá passando perrengue no Manchester, mas é um jogador histórico e não tem o que falar nisso. E temos aqui o chefão do Real Madrid, Ancelotti, o brabo, o treinador, o cara que potencializou o Vinícius Júnior. Depois que ele chegou lá o Vinícius Júnior começou a destruir muito. Mano, é o único treinador que ganhou aí títulos das 5 top ligas aí do futebol europeu. Ele ganhou o campeonato italiano, ele ganhou o campeonato alemão, ele ganhou Ligue 1, que é o campeonato francês, ele ganhou La Liga e Premier League. O cara é gigante, tá? Sem contar a Champions, que ele tem uns 4, eu acho. Sei lá, o cara é gigante, tá? Esse cara aqui é brabo e parece que ele vai se aposentar no final dessa temporada. Ou tá próximo de se aposentar. Yashin, goleiro Icon, adoro quando ele aparecia no FIFA, né? Porque agora não aparece mais. Esse draft do Fê 22, tá bom, voltou a ser um draft absurdo, né? Vocês estão vendo no canal aí, ultimamente tá incrível. Só que os Icons não têm aparecido tanto e o Yashin aparecia muito lá no Fê 20, Fê 19. Direto, fazer draft, Yashin, Yashin. Dessa vez ele tá um pouco escondido, mas ele tem aí a sua história no futebol mundial, né? É o cara que mais pegou pênalti na história. Simplesmente 150 defesas. Imagine esse cara hoje em dia. Mano, absurdo. Temos Alabao, outro que é gigante. Elite. Top. Não tem jeito, mano. O único cara aí que ganhou 10 títulos consecutivos de liga com dois times diferentes. Tudo bem que no Bayern de Munique eles varreram na Alemanha. Só que tem que também falar que quando ele veio pro Real Madrid, o Real Madrid ganhou a Liga. A gente sabe que o campeonato alemão não é que não é disputado, mas assim, existe uma grande diferença do primeiro colocado que é o Bayern de Munique pros outros. Na La Liga não, né? Tem ali dois que sempre disputam geralmente, Real Madrid e Barcelona. Às vezes aparece um outro time ali, o Atlético de Madrid também incomoda bastante. É um pouco mais disputado. Só que ele chegou no Real Madrid, a Celote chegou também e os caras levaram a La Liga também. E ele ganhou aí mais um título de liga. E aí temos um brasileiro. Respeita, é melhor do mundo, tem jeito, esquece. Escafu, tá? Lateral direito brabo, é o jogador que jogou mais finais consecutivas de Copa do Mundo. Tá pouco, mano? Brasilzão, esquece. Final de 94 foi campeão, 98 perdeu pra França, 2002 penta campeão. E tem essa foto histórica dele aí beijando a taça, levantando a taça. Enfim, que o Brasil conquiste o Exa dessa vez, mano. Nesse ano aí tem que vir, tem que vir, mano. Tem que vir o Exa. Di Stefano, o lendário jogador do Real Madrid. O que ele fez aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô curioso. É o único jogador que oficialmente assinou com dois times. Ué, ele assinou aí com o Barça e o Real Madrid no mesmo dia. Que doideira, o que aconteceu aqui? Então o cara tava sendo negociado, não sei o time que ele jogava antes. Mas aparentemente ele assinou por Real Madrid e Barcelona. Que doido. No mesmo dia o cara fez isso. Bom, eu sei que ele foi jogar no Real Madrid. Então provavelmente o contrato do Barça dele não valeu. Mas que doideira isso aqui. O cara tava indeciso, mano. Vou assinar os dois. Depois eu vejo o que acontece. Temos aqui Seedorf, outro incrível jogador que inclusive jogou no Botafogo. Respeita o fogão, tá? O único jogador que ganhou aí três Champions League em times diferentes. Ganhou ali com, parece que é o Real Madrid, Milan. E qual é o outro time? A Jax, talvez? O primeiro ali, mano. Eu sei que o cara é histórico, monstro, né, mano? Um cara com físico invejável. Jogava muita bola e, mano, muito da hora que ele vinha jogar no Brasil no final da carreira. Fontaine. Esse, acho que a gente já reagiu, né? O que ele fez? Ele é o cara que mais marcou gols em uma única edição de Copa do Mundo. Ele marcou 13 vezes na Copa do Mundo de 58, há muito tempo atrás. O francês aí botou seu nome na história, mano. Já pensou ali, é passado esse ano? Por um cara chamado Neymar? Ia ser incrível. Tomara que aconteça. Tá o que o Ney tá querendo o jogo. E agora temos aqui, ó, o Kubala. Vocês conhecem o Kubala, rapaziada? O único jogador que jogou por três seleções aí diferentes em partidas oficiais. O maluco foi experimentando a seleção que ele queria, né? Espanha, República Tchek e Hungria. Que doideira, mano. Você jogou no Barcelona também. Que doideira isso aqui, velho. O Kubala não sabia onde ele queria ficar, não. Hoje em dia isso não pode, né? Mas pelo jeito, na época, ele deu um jeitinho de fazer. O Vardy, né? Histórico jogador aí do Leicester, né? Ele joga ainda, é muito bom, inclusive. Ele ganhou a Premier League, tá? Entrou pra história do Leicester. Eles ganharam uma Premier League. Foi incrível, tá? Esse cara jogando muita bola. E a história desse cara é sensacional, tá? Depois vai dar uma olhadinha na história do Vardy, que vocês vão curtir. O cara veio do futebol aí, tipo... Tipo o Vardy, vamos dizer assim. E, mano, destruiu na Premier League. Foi campeão e é muito bom jogador. Só que antes de eles conseguiram o título na Premier League, eles quase foram rebaixados na temporada passada. Então, quase foi rebaixado a temporada. E na outra, pum, campeão da Premier League, né? É o campeonato mais disputado, mais difícil de todos atualmente. Esse, não preciso falar nada, né? A mão de Deus. Maradona. Fazendo um gol aí decisivo e importante pra gente, né? De mão. Hoje em dia, Maradona, não ia rolar, né? Infelizmente, Maradona que nos deixou. Mas hoje em dia, com o Vardy... Se bem que o Vardy do Brasil, né? Não vou nem comentar muito. Não vou nem comentar muito. Vamos embora. Temos o Messi. Mano, se o CR7 apareceu aqui, o Messi obviamente ia aparecer também. O cara que marcou 91 gols em um ano. Então, isso é absurdo. Não sei se a gente vai ter alguém fazendo isso de novo. Sei lá, os recordes estão aí pra ser quebrados, né? Mas é que é difícil surgir jogadores no nível de Messi, Cristiano Ronaldo e outros, tá? Ele simplesmente marcou 91 gols em um ano. Bizarro. Lionel Messi, um monstro. Um dos maiores da história também. E agora temos aqui... Ah, isso aqui é bizarro. Isso aqui foi a pós-esportiva, tá ligado? Só que não foi descoberto. Mano, o time perdeu de 149 a 0. Com 149 gols contra. Não sei o que aconteceu aqui. Eu falei brincando da pós-esportiva, mas sei lá, né? Vai que, né? Que realmente eu não sei o que aconteceu aqui, velho. E agora mais um brasileiro aqui. E esse aqui realmente é o maior de todos, né? O rei do futebol, rapaziada. Maior da história. Pelé. O único com três títulos da Copa do Mundo. Bizarro, né? Pelé. Mano, olha essa foto. Que gigante que ela é. Essa foto é elite. Segurando as três taças ali. Esquece. Simplesmente Pelé. Temos aqui o Eguita, né, cara? O goleiro que defendeu uma finalização, um chute aí. Fazendo aí esse gesto de escorpião, esse movimento. Doido. Mas funcionou. E entrou pra história. E o Rogério Senna é outro brasileiro aqui incrível, né, cara? É o goleiro com mais gols marcados na história do futebol. Simplesmente 131 gols. Tem mais gols que muito atacante. Atacante que joga em time grande. Fora do Brasil. Ganha milhões. E agora, mano? Novamente aqui Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois juntinhos, né? Isso aqui é bizarro. Realmente vai ser difícil isso acontecer. Mas aconteceu. E olha isso, mano. Os caras fizeram uma guerra pela bola de ouro. Por 10 anos consecutivos, mano. Só os dois ali, ó. Só trocava, né? Cristiano Ronaldo. Depois Messi, 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 Messi. Depois Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Messi, Cristiano Ronaldo. Ficou nessa luta eterna entre os dois. Até surgir lá o Modric, que ganhou em 2018, se eu não me engano. Depois o Messi ganhou de novo. Esse ano aí deve rolar pro Benzema. O Messi não foi nem indicado. Também o Neymar não foi indicado. E, cara. Mas essa corrida pela bola de ouro aqui. Protagonizada por Messi e Cristiano Ronaldo. Algo fora do normal, né? E acabou o vídeo, mano. Vídeosão brabo. Curti pra caramba. Ó, hoje teremos um draft também incrível. Fiquem ligados. Passa no Luscas Games. Canal secundário aí de games. E também passa no Futmeme. Vamos pra cima de todo mundo. Tamo junto e fui.